e olá pessoal aqui é o marco vasconcelos para mais um vídeo tá certo aí no canal quem tá chegando gente deixa o like tá e hoje vou trazer um vídeo aí para vocês pessoal aqui que é que a gente fez uma horta aqui aí as águas mais embaixo né aí eu quero quero cavar um poço aqui pessoal para ver se dá uma água se dá uma água aqui em cima né para gente deixar gotejando porque aqui é muito bom de água aí vou mostrar aqui a vocês aqui o local é o local gente esse daqui então mata aqui ó aí vocês estão vendo aqui ó ela tá minando aqui ó tá vendo pessoal ali em cima é coisa linda aí eu quero ver se eu encontro uma e a horta aqui em cima eu quero ver se eu encontro aqui um canto pessoal pelo menos aqui ó por aqui né aqui essa parte aqui cavar aqui pelo menos um metro e meio aqui que eu acho que já dá água ali ó nas horta eu vou mostrar a horta aí a vocês como é que tá ué pessoal aí coisa linda aí já tem pé de curva ali para repassar para cá pé de tomate né ó pé de coentro aí tem esse pezão aqui gente esse negócio aqui parece que é maracujá é maracujá que nós plantou aqui os bichos com o meu ó mas só que eu tenho já pé de maracujá lá em casa olha os pés de os pés de mamão também já estavam de bundar pessoal olha os pés de abóbora aí já tá aí né minha mãe tá ali com a minha esposa ali fazendo negócio ali e eu vou mostrar aí a vocês passo a passo gente vou pegar a máquina lá para cortar aqui esse mata aqui ó para cavar esse pulso aí para nós procurar água a água aí né rachar água aí olha pessoal coloquei esse negócio essa essa lâmina aqui agora olha parece que a bicha agora corta ó olha gente e dessa lâmina que veio aqui nela aqui diz que tem oitenta dentes vou meter ali nos capim para ver se essa bicha é boa mesmo ali onde vou fazer o poço né mostrar a vocês aí eu vou botar aqui para ver se essa bicha corta mesmo de verdade é bom e aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Olha pessoal, essa lamina aqui, ela é mais para cortar tronco assim, nem de mato, mas para podar os mato não presta, aí só presta mais a outra. Aí eu vou retirar ela e vou começar a cavar aí gente, o açude. O açude não, vai cá cima, né? Vamos para cá aqui para nos cavar aqui. Eu vou dar uma podadinha aqui na metade. Vou encontrar aqui um local bom. Olha pessoal, vamos ver se dá água aqui, dando água aqui já fica melhor da gente fazer uma irrigação aí. Aqui dava outra, mas aqui é muito bom. Tem que quitar, né? Vamos cavando aí pessoal, já já eu volto aí para mostrar o resultado a vocês aí, se deu água ou não deu. Olha gente, está nem com meio metro ainda, já minou água, tá vendo? Só que aqui é bom de água. Já minou água já, aí eu trouxe um cano de cento, cento e cinquenta gente, para botar aqui. Só para, só para não fazer uma irrigação para cá, né? E a qualidade dessa água aqui, gente, é água mineral, viu? Onde você cavar aqui dá água, né? Agora isso aqui tem um esposto melhor do que o outro, né? Aqui não tem nem ferruz, ó. Não tem nada. Olha como já está minando aqui, ó. Mostra aqui de perto. Acho que tem uns, tem uns trinta centímetros já. Trinta centímetros, é como já está pessoal, olha. O freio de água aí, coisa mais linda, está vendo? Vendo pessoal? Vou cavando aqui, já já eu mostro para vocês aí. Olha pessoal, coisa maravilhosa, olha. Está nem, olha, está nem muito fundo, viu? Não tem nem vinte minutos que eu estou cavando, gente, olha. Olha a quantidade de água que, que já deu aqui, olha. Olha, eu vou tirar aqui, gente, para afundar mais. Porque quanto mais afundar aqui, mais água vai dar, né? Vou mostrar aqui a vocês, gente. Aqui, eliminando mesmo do chão, olha. Olha pessoal. Olha a coisa linda aqui, olha. E é água limpinha, água limpinha, viu gente? Olha. Olha pessoal. Olha. Está vendo ali, gente? Já está minando ali de baixo, olha. E uma minação forte, viu? Não é minação fraca, não. Olha uma vitada aqui, eu vou virar, ué. Olha. Olha. Olha pessoal. Tem nem, tem nem três minutos que eu tirei a água. Minas são muito fortes, não é? Olha, gente. Olha como está aqui, olha. Dá para ver aqui. Dá para mostrar aqui, olha, gente, olha. Está vendo pessoal? Olha. Coisa mais linda de Deus. Está vendo? O que der certo aqui, eu vou cavar ele mais lá, viu? E aqui vai dar muita água. Olha o botão lá. O botão é no botão, cara. Olha. Os carros, olha. Dá para cavar ela aqui, sim, olha. O cano já deu aqui, olha aí, olha aí, só encher de, e a parte que eu sei furar é aonde? O chão é enlaguecer ele mais, aí se depois enlaguece, né, agora, era melhor fazer um negócio de tijolo aqui, ao redor, tem cimento aí? Não sei, tem o resto lá em cima, olha pessoal, como a gente encontrou essa cacimba aqui nessa parte alta aqui, aí eu vou enlaguecer ela para cá, até aqui, até aqui gente, ó, fazer uma roda aqui, né, e aqui fazer ela de tijolo até aqui em cima, aí aqui fica alto para abastecer aqui essa parte de baixo, mostra lá Isabel, a parte de baixo, e quiser tomar um banho aqui fica próximo também, né, bota uma saída do cano para ela esgotar, Olha que a água aqui é muito forte, olha, olha um instantinho gente, olha, ela já deu mais de dois palmos de água, de baixo para cima, olha, limpa. Fala meu filho. Olha pessoal, estamos aqui ó, devagarinho. Se a gente botar pelo menos uns cinquenta centímetros hoje. E o moco está mole gente. Pai, afega a luva lá em cima, vai, está escorregando. É bom gente, cavalo, molinho, puxando e vai. Olha pessoal. Ô Marcos, eu não estou rodando de você não, juro, hum. Eu vou ver pra aqui. Eu vou ver pra aqui. Pessoal, a quantidade de água, olha. Está vendo gente? Coisa mais linda. Olha gente, como está minando aí. Vai dar muito bom de água aqui, hum. Vamos ver se a gente deixa pelo menos uns dois metros de fundura aí. Olha pessoal, como está, como já está minando aqui, olha, ali embaixo, olha. Está vendo gente? Água bem limpinha mesmo pessoal, olha como está limpa. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Entendeu? Fora o que está aqui né gente. Aí aqui eu acho que já tem um, quase um metro. Aí sábado a gente vai fazer a cabeça aqui ó, com o tijolo batido já aqui em cima. Vai deixar já na medida aqui pessoal, olha. Aí depois só é ir cavando embaixo né. Fazer logo a cabeça dela aqui para deixar na altura certa. E cavar. E não vai precisar nem cavar muito aqui gente, olha. Que a aminação de água aqui é muito boa. Mas vamos ver se a gente deixa aí pelo menos três metros aí. Olha gente, como a cá cima já encheu, olha. Está indo muito rápido mesmo. Aí aqui a gente vai fazer aqui umas três fielas de tijolo gente. Aqui ó, que aqui é a parte mais alta né. E vamos acompanhar aqui essa parte de baixo. Aí eu quero fazer a cabeça dela todinha gente. No sábado. Deixar toda feitinha a cabecinha dela toda aqui ó. Para quando for no domingo, quando tiver já duro. A gente vem acertando aqui pessoal, olha. Porque vai ficar o tamanho certo né. Vai ficar arretado. Aí o vídeo é esse daí gente. O vídeo de hoje tá. Mostrando a vocês aí esse. Essa façanha aí dessa cacimba né. Mais uma cacimba aí. Para fazer para abastecer aqui essa parte aqui da horta da gente né. A horta também para beber. Que essa água é muito limpa pessoal. Olha a horta aí ó. Minha mãe já plantou aqui uns pés de limão. Saiu plantando aqui. Aí é isso aí gente. Aos pouquinhos. É isso aí gente. Aos pouquinhos a gente vai fazendo as coisas aí né pessoal. Como já limpei essa parte aqui. Depois vai limpa para ali. Vai fazendo um serviço. Vai fazendo outro. Sempre é bom aqui. Que sempre tem serviço aqui para fazer aqui no sítio né. E fazendo cada vez. Próximo. O próximo destino é a gente abastecer a parte de cima né. Que nós já tem a bomba. Fazer um poço lá em cima também. Um buraco lá. Botar uma lona. Para nós levar essa água aqui do açude lá para cima né. Para fazer uma goação lá em cima. Vai ficar show de bola gente. Quem está gostando pessoal aí do nosso conteúdo gente. Deixa o like tá certo. Não se esquece de se inscrever aí no canal tá. Para ajudar a nós crescer aí pessoal. Para nós trazer conteúdos top tá certo. E essa semana eu vou trazer um conteúdo de pescaria também para vocês pessoal. Que não pode parar não tá certo. Até o próximo vídeo gente. Valeu.